Muito obrigado, Sra. Presidente. Agradeço as perguntas do Sr. Deputado João Dias, do Sr. Deputado Rui Rocha e do Sr. Deputado Pedro Filipe Soares. Eu vi que o Sr. Deputado João Dias estava efetivamente atento, principalmente na parte da questão da pequena agricultura, como é a panagem. Mas o discurso do PCP é, desde há muito, sempre o mesmo quanto esse aspecto. Agora, o problema é esse, é que os problemas não são os mesmos e há muito trabalho feito. Qual é o problema? Foi o Partido Socialista a fazer. Quer dizer, quem definiu o Estatuto da Agricultura Familiar foi o Partido Socialista. Quem reforçou o apoio aos pequenos agricultores e à agricultura familiar foi o Partido Socialista. Quem atribuiu majorações nos avisos do BDR 2020 para pequenos agricultores e para detentores do Estatuto da Agricultura Familiar foi o Partido Socialista. Quem definiu agora para a PPAC majorações nos futuros avisos para investimento para pequenos agricultores foi o Partido Socialista. Portanto, eu sei que é complicado para o PCP atribuir alguma boa vontade, algum trabalho neste capítulo de dar aos pequenos agricultores, efetivamente aquilo que merecem, o justo reconhecimento aos pequenos agricultores. É difícil. Mas a verdade, a realidade é que as coisas mudaram muito. Face a 2019, que eu me lembro, estou nesta casa de 2019, o discurso é sempre o mesmo do PCP desde 2019 quanto aos pequenos agricultores. Só que o mundo avançou. O mundo avançou. O Governo não implementou muita medida desde essa fase. Senhores Deputados, nós aumentámos exportações do setor agrícola. O valor acrescentado bruto do setor aumentou. A produtividade aumentou. Nós fomos o quarto país da União Europeia com maior aumento de produtividade no setor agrícola. A PPAC serve justamente para colocar na atividade e no investimento na agricultura as questões da competitividade, é certo, mas também daquilo que é a transição para uma agricultura efetivamente sustentável, cada vez mais sustentável, sem perder a competitividade. Isto resume-se a isso. Mais competitividade, com mais sustentabilidade. E é isso que a PPAC trará. E trará aos grandes, trará aos médios e trará aos pequenos. Porque nós precisamos dos pequenos, como precisamos dos médios, como precisamos dos grandes. E, portanto, a PPAC tem que ter uma política equilibrada para todos, como é o caso. E, portanto, essa é que é essa. É verdade. É uma política agrícola comum feita para todos. Pequenos, médios e grandes. E temos que, efetivamente, ter todos em conta naquilo que é um setor estratégico para o país. Não há país nenhum que queira ter, efetivamente, um bom desempenho económico, não tenha um setor primário, efetivamente, com força, com dimensão, com escala, para poder ter, efetivamente, as necessidades de abastecimento alimentar, as suas garantias de abastecimento, como é aquilo que também temos que garantir e, ao mesmo tempo, garantir mais sustentabilidade no setor. Obrigado.